Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Car Drawing Game Em que toda linha que eu desenhar vai ser transformada em carro Então bora começar aqui pelo nível 1, ele tá me ensinando como se desenha Acho que o jogo sabe que eu não desenho muito bem, mas peraí, calma que eu vou mudar isso aqui É só fazer uma linha aqui Pronto, aí, foi transformado em carro Agora o carro acelera automaticamente Pegou uma luz, ah tá Aquela luz ali é tipo uma turbina para ele ir muito mais veloz, ok? Então vamos lá, foi fácil Nível 2 agora Ele já não tá me ensinando a desenhar Vou ter que fazer por conta própria Vou fazer um carro diferente, assim uma linha toda maluca Vamos lá Assim, assim, e assim, e assim, e assim Vambora, carro maluco Simbora, acelerou Eita Acredito Tinha um bloco ali que me atrapalhou Então eu não posso fazer um carro muito grande Calma aí Eu sabia que eu não desenhava muito bem O jogo já está me mostrando isso E se eu fizer só... Assim, pronto Simples Simples não é possível que esse carro não passe Ali Não passou O carro vai cair Não, carro Eu acabei de te construir Você já vai cair Não Vixe, como assim? No nível 2 já tá difícil? Será que eu não posso fazer ele muito longo? Tem que ser um carro curto Tipo... Assim Pronto Um minicarro Ixi O minicarro não anda direito Virou Boa minicarro, acredito em você Vai lá Passou Passou Ele tá fazendo manobras malucas Isso faz parte do trajeto Quer dizer Eu acabei de descobrir isso, tá? Foi sem querer querendo Mas Ok Passei Agora vamos para o próximo nível E aí Como é que eu faço Esse carro? Se eu fizer um círculo Será que Funciona? Vamos testar Círculo Pronto Olha isso É um carro balão O carro balão tá indo Mas se bem que ele nem tá usando os pneus pra andar Ei Que isso? Ixi O carro balão voltou Ô carro balão Você não vai voar não? Peraí Tem uma rampa Essa rampa aqui vira Ih Vai dar certo Vai dar Não vai dar certo não Pera O carro balão não deu certo Tenho que tentar outra coisa Deixa eu ver E se eu fizer um carro normal? Um carro normal tipo Assim 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 E pronto E aqui tem um pneu E aqui tem um pneu E vai Olha Ficou bonito Peraí Ele não tá andando direito? Que isso? Ele não vai passar Será que vai passar na rampa? Não acredito Não Que isso? Foi direto Pro abismo Vixe galera Como é que eu passo? E se eu testar Naquele primeiro carro Da dica lá Do nível 1 Que era mais ou menos assim Pronto Será que vai? Será que desse jeito ele passa? Opa Beleza Vai passar Vai passar Acredito em você carro Colocou um pneu lá Vai 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 Aê Ainda não passou não Calma Não acredito Passou? Não Peraí Eu passei ou não? Não tô entendendo Ah Tá Passou Mas não deu muito certo Pelo menos foi Agora que eu vi Que antes de iniciar o jogo Mostra a foto do mapa E eu tava passando direto Tá Tem uma serra Um círculo ali E eu tenho que ver um carro Que passe Pela serra Só que antes eu vou pedir o like de vocês Vou contar até 3 E você capricha no like Ok? 1 2 3 Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se E agora vamos lá Um carro que passe pelo círculo Tipo uma serra Será que um carro quadrado passa? Um carro quadrado Acredito que um carro quadrado Peraí Por que o pneu dele ficou ali em cima? Ah tá Agora ele se ajeitou Ele tá indo pra trás É pra ir pra frente carro Pronto Deu certo Tá andando aí Vamos ver se vai dar certo aí Uhul Ih Não acredito Acredito Que Deu Errado Se eu tivesse feito Um pouquinho menor Talvez ele teria passado Né? Ele ainda tá se mexendo aí? Ainda se mexeu? Não dá Desculpa quadrado Você não passou Então eu vou fazer o mini quadradinho Pronto Agora o mini quadradinho Passa Vamos lá Acredito em você Oh É pra você andar Oh amigo Ficou parado Tá cansado Peraí Se eu fizer um quadradinho aqui Com isso E isso Pronto Ah agora vai Agora ele vai Ele tá andando não Eu acho que ele tá parado galera Eu coloquei uma pontinha ali Ih agora foi Agora ele tá andando lentamente Mas tá O importante é se mover Ih Eu não vou poder pegar a turbina Pra frente É pra frente Não Por que que ele tem pra trás? Era pra ir pra frente Vixe Galera Eu não sou bom de desenhar De Construir carros Eu não sou bom de nada aqui nesse jogo Mas eu acredito Ele vai agora Boa Aí Nossa Que sorte Então aqui O jogo só acaba Quando termina Entenderam? Ok Beleza Agora ali tem outra serra Só que tem uma parte por cima Vamos ver O que que eu faço agora? Eu não tenho nem ideia Vamos fazer o carro mola O carro mola é assim ó Carro mola É uma mola Aí Olha o carro mola O carro mola Será que ele vai andar? Vixe galera Acho que não tá não hein Acho que eu teria Que ter feito aqui ó A mola Não pode encostar no chão Aí tem que botar no chão Pra ser os pneus Agora foi Agora ele vai O carro mola Passou Passou Acelerou Beleza Nossa O carro mola Consegui Carro mola Você é demais Eu ganhei Prata Foi bom Os outros eu tava ganhando tipo ruim Que tava demorando demais Vamos lá Aqui Tem um quadradinho laranja Eu não sei o que que esse quadradinho laranja faz Tá falando The box de away É uma caixa? Uma caixa que vai me atrapalhar? Nesse jogo aqui Tem muita coisa pra me atrapalhar Mas eu não vou deixar Será que eu continuo com o carro mola? Ou eu faço um carro casa? Carro casa Como é casa? Assim Aí tem uma porta Aqui Pronto O que é isso? Por que que o pneu ficou ali? Era pra ter ficado embaixo? O carro casa tem os pneus do lado Ele não consegue se mover A casa tá parada É pra ficar parada mesmo E se eu fizer o carro maluco assim? Nem sei o que que é isso Bora ver Pronto Olha E essa caixa? Empurrei a caixa Tchau caixa Ih Vai dar certo Eu não acredito que esse carro maluco que eu fiz Passou Aí Prata também Essa caixa não é de nada galera O meu carro empurrou Foi como Um peso de uma pena né Agora tem Duas caixas Uma amarela E uma laranja Agora Será que vai ser Muito peso Pra não deixar eu passar? Eu acho que não Como é que eu faço aqui? Sei lá Um carro assim 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 E assim Bora carro O que que eu criei? O que que eu fiz aqui? Pera Era pra ter começado assim ó Pronto Foi Aí Esse aqui passa Empurrou a caixa Tchau caixa Pegou turbina Valeu E prata também foi Ixi O que que é aquilo ali? Tem tipo um Um retângulo Pra me atrapalhar Eu tava pensando aqui galera E se eu fizesse só uma linha? O que que acontece? Uma linha Linha Olha O carro linha Ih Passou Não acredito Nossa Vai 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 carro linha Eu acredito em você Você é uma linha Você tem que passar Acredito que o carro Vai ficar parado aí Poxa carro Não deu certo E se eu fizer Um carro serpente O carro serpente Assim ó Isso aqui é pra ser uma serpente Tá? Bora ver se o carro serpente Passa Ih Eu acho que não vai dar muito certo não Hein? O carro serpente Não deu certo Volta O carro serpente maluca Assim Pronto Agora foi O carro serpente maluca Ih Também não foi Ai 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 Deixa eu ver Hum O que que eu faço? O carro celular Isso aqui é um celular Tá? Um celular Se ele virar Vira um pouquinho pro lado Que você anda Vira um pouquinho pro lado Que você O carro não vai andar Galera Não adianta Tá Eu vou testar o carro Aquele carro do começo Será que se eu fizer Sempre o carro do começo Ele vai passar? Eu acho que sim galera Eu não acredito Que sempre é esse Foi ruim porque Eu demorei demais Continue Uma ponte Vou fazer de novo Esse carro do começo Carro do começo Vai lá Carro do começo Eu acredito que você vai passar Passou? Galera Então esse é o segredo Tirei ouro Pela primeira vez Ixi Agora tem uma rampa Hein? O carro do começo gigante Esse aí vai Eu tenho certeza que vai Será? Uou Passou também Olha O que que é isso? Ali tem um espinho? Agora deixa eu ver O que que eu posso fazer Hum Um carro borboleta Vou tentar fazer Borboleta é assim Assim As asas Aqui Aqui E aqui Olha a borboleta A borboleta tá voando A borboleta não quer voar Desculpa borboleta Você não voa Aqui não é pra voar Não é pra andar de carro Vou fazer agora Um ônibus Vamos ver aqui Se eu consigo desenhar Um ônibus É assim Assim Como é um ônibus mesmo É assim Aí tem um negócio aqui Na frente Aí faz isso Aí faz os pneus Nossa tá parecendo um caminhão Isso aqui Virou Era pra ser um ônibus Virou um caminhão Vamos lá Acredito em você Ônibus Caminhão Você vai passar disso aí Passa Ah não acredito Que meu ônibus Caminhão Não passa por uma caixinha de papelão Ah tá muito fraco Poxa Então O carro do começo O carro do começo É invencível Ele vai passar Olha isso galera Então quando eu não souber O que fazer Eu vou desenhar o carro do começo É isso Esse é o segredo Eita Ali tem um negócio Que é tipo um ventilador Vou fazer agora Assim 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 Um carro peixe É um peixe Ah eu entendi Sempre Na última parte do desenho É onde ficam os pneus É isso Pelo que eu entendi Tá Vou fazer um peixe aqui Pera aí Aqui 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 E os pneus Tem que ficar um bem aqui E o outro Bem aqui Por que que ficou ali em cima Eu não entendi E não foi a última parte Isso aqui é pra ser um peixe Viu Mas não vai passar ali Eu tenho certeza que não vai Ó Então Carro do começo É o carro do começo É o segredo Vai passar Não vai Não acredito O carro do começo Perdeu Como assim Então agora O carro quadradinho Pronto O carro quadradinho Passa O carro quadradinho Vai passar Eu acredito que Eu tô achando Que eu tenho que fazer Um carro baixo Então É o carro linha O carro linha vai O carro linha vai passar aí Uhul Aí Passou E tirei ruim Poxa, só porque eu tentei várias vezes Olha ali Tem duas engrenagens Eu acho que o carro linha também Vai poder passar pelo meio Então, ó Carro linha Acredito em você que você vai passar pelo meio Vai! Deu certo! Minha estratégia de jogo Aê! Consegui, tirei ouro Vixe, aqui Deixa eu ver Carro linha de novo Eu vou com o carro linha até onde ele não puder mais Olha lá Passou! Nossa! O carro linha agora é perfeito Melhor que o carro do começo, galera É esse aqui, o melhor de todos Que isso? Ah tá O carro vai ter que empurrar as caixas com velocidade total E o carro linha faz isso Eu acredito no carro linha, quer ver? Vai lá, carro linha Empurra a caixa Aí você sai Não acredito O carro linha Não deu Foi bom enquanto durou Agora eu vou com o carro mola Carro mola Como era mesmo? Carro mola eu já esqueci É assim? Carro mola Vai lá, carro mola Você pode empurrar Vai, acelera Você consegue Não consegue? Eu acho que não Vixe Tá, é porque eu acho que a mola ali tava muito grande Então eu tenho que fazer assim, ó Assim Não pode encostar no chão Foi! Olha aí Carro mola 2.0 2.0 2.0 pra passar agora Ih, ele vai passar, hein? Isso quer dizer Ele não teve força Pra empurrar 3 caixas de papelão, galera Puxa, e agora o que eu faço? O carro do começo pode voltar Talvez seja A resolução dos meus problemas O carro do começo Vai lá Opa! Pegou o nitro Era isso! Aê! E eu tirei ruim Porque eu tentei 4 vezes Ah, poxa Por quê? Certo Então tem uma ponte O que eu faço aqui? Vou fazer um carro prédio O carro prédio é assim, ó Assim Aí você faz isso Aqui é pra ser um prédio Aqui Várias casas aqui do lado E um prédio assim Olha o carro prédio que eu criei Ele vai conseguir Eu acredito Vai carro prédio Vai carro prédio Aê! Deu certo o carro prédio Agora quem disse que eu sei fazer ele de novo? Eu não sei Foi só uma vez Eu vou tentar de novo Lá vai Carro prédio É assim Como era mesmo? Aí eu fiz aqui Como se fossem as janelas do prédio Aqui também Aqui também E foi Ixi! O que aconteceu agora? O carro prédio só tem um pneu Vai lá Eu não acredito que o carro prédio de um pneu só vai passar Vai carro prédio de um pneu só Não acredito Por que? Por que tiraram um pneu do meu carro prédio? Isso é injustiça Eu quero de volta Carro casa Eu vou testar de novo o carro casa Aqui é uma casa Aí tem a portinha aqui A portinha vem aqui Aqui é a maçaneta Da porta E aqui eu quero os pneus Tá? Olha aí Por que o pneu ficou lá do outro lado no telhado? Não é justo Ah Tá bom Vai Nessa lentidão aqui Até uma tartaruga passa desse carro Bora ver Passou? Olha, tá passando Não acredito Vai, vai, vai Você consegue carro casa? Não A casa virou A casa virou E agora o que que eu faço? E se eu testar o carro linha? O carro linha Voltando aí Em ação Pra mostrar que ele pode Empurrou uma caixa Boa Saiu levando a caixa Ixi Que isso? Saiu voando com duas caixas em cima Mas Passou Consegui Ihuuu Ixi Olha o tanto de engrenagem ali Fazer Carro linha de novo Carro linha de novo Eu acredito que ele vai conseguir passar Eita Girou ali Vamos Você consegue passar Vamos Aê Consegui Muito fácil Tirei ouro Agora tem Uma pirâmide De caixinhas de papelão Se eu fizer Um carro pirâmide Não é assim? Um carro pirâmide Carro pirâmide Ixi Que foi isso? Empurra a pirâmide Pirâmide versus pirâmide Não deu muito certo A pirâmide de papelão venceu Calma aí Que agora Se eu fizer assim Pronto Uma metade De uma pirâmide Vai Vai por favor Empurra isso aí Tô achando que o carro Tem que ser menor Pra ele poder Subir pela pirâmide Né? Tipo assim Uma mini pirâmide Uma mini pirâmide Que vai escalar A pirâmide de papelão Não Não deu certo Virou de cabeça pra baixo Ok Então Desisto Dos carros pirâmides Agora Eu vou com o que? O carro do começo Carro do começo Eu sei que ele vai conseguir Será? Será que vai? Pronto Tá conseguindo Vai pegar o nitro Pega o nitro aí Pegou Aí saiu quebrando tudo Boa Só que eu Tive quatro chances E perdi Mas O importante é que eu passei Eu quero é passar Ping pong Por que ping pong? Tem umas bolinhas de ping pong ali Então eu vou fazer Um carrinho bola de ping pong Isso aqui era pra ser Uma bola de ping pong Só que A bolinha de ping pong Tá amassada Vai Opa Agora ele pegou velocidade Beleza Beleza Meu carrinho de bolinha de ping pong Amassada É muito bom Sai da frente Sai da frente Que O carro quer passar O carro quer passar Tá parecendo um touro É um touro Empurrando as bolinhas de ping pong Beleza Eu vou passar Não acredito Pessoal Não acredito Que O carrinho De bolinha de ping pong Esmagada Vai passar Passou Nem eu acreditei Como eu fiz isso Foi sem querer Agora aqui Cannon shot É o canhão Eu vou desenhar agora Tipo um canhão Como é um canhão Assim 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 E assim E assim Você quer passar Um canhão Tá Não sei se Tá parecendo com Um canhão Mas Canhão Errou Eita Foi o canhão mesmo Deu certo O nome Deu super certo E ali eu vi que é No cantinho Então o carro linha Seria perfeito Pra passar aí no meio Quer ver Haha Nossa Ele quase saiu voando Quase virou uma nave Um avião Sei lá o que é isso De novo Virando um avião O nome do Da fase é Become a plane Virando um avião Avião Uhul Deu certo Eu ia fazer Deixa eu tentar de novo Aqui só pra ver Agora ele vai virar Um avião de verdade Porque ele não pode Encostar Nas paredes É Era pra ser um avião Saindo voando Mas tudo bem Agora vamos para O último nível Que eu já desenhei Já construí muitos carros E aqui é da montanha Do Everest Eu vou tentar fazer Uma montanha gigante Tipo assim Uma montanha Aí tem outra montanha aqui Mais uma montanha E aí a montanha Com neve Aqui também tem neve Nossa Ficou bonito Ficou bonito isso aí Como é que eu fiz? Um monte de montanha de neve A montanha passando pela montanha Uou Deu certo Agora pega o nitro Aí O carro montanha de neve Passou galera E eu finalizo Com chave de ouro Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau Tchau